Nesse momento, muitos joelhos se dobrem, Senhor, muitos, muitos corações se convertam a Ti. Muitas pessoas compreendem que não existe paz fora do Teu caminho, que não existe paz fora da Tua verdade, Senhor. Vai preparando, Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus que aproveita todos os momentos. Aqueles que não foi o Senhor que trouxe, o Senhor consegue tirar coisas boas e nos fazer aprender coisas boas, Senhor. Por isso eu te peço, acalinta os nossos corações, que sejamos neste momento soldados firmes, com pés firmes, Pai. Que a Tua palavra seja realmente empunhada nas nossas mãos como armas para que a gente possa alcançar todos aqueles que necessitam de uma palavra de conforto, de carinho, nesses dias tensos, Senhor. Capacita-nos para que possamos fazer a Tua vontade alcançar aqueles que necessitam, que neste momento, com certeza, são muitos, meu Pai. Muito obrigada por esse tempo, abençoa o nosso dia. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, antes de você sair, eu queria fazer uma perguntinha. Eu queria ouvir dez, quinze minutos de cada um. O que você está levando dessa meia horinha, nessa manhã, com você, por dia? Marcão, você sabe o que eu estou levando? É uma pena que a gente não possa, não possa não, ou a gente não tenha disciplina, a verdade é essa, disciplina para fazer isso sempre. Depois que isso tudo passar, olha que bacana essa comunhão de todo mundo, é matizável, lógico, cada um tem o seu horário, é difícil, mas o que eu levo é a valorização dessa comunhão. O quanto é importante e o quanto é bacana a gente se ver, se falar, independente do culto de domingo. Então, experiência nova, mas muito importante. A gente conseguir manter isso de alguma forma, não sei de que forma, de quantas vezes, quais os horários, é muito importante, acho, para a vida de todo mundo. Obrigado, Wesley. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito interessante, que a gente precisa aproveitar. As pessoas só sabem olhar o lado ruim das coisas, entendeu? E a gente está tendo algumas oportunidades que passam pela gente, que a gente provavelmente, em toda a sua vida, você nunca conseguiu ter. Que foi ter esse um mês, que é o prazo que a gente vai ficar aqui, para, de repente, perceber, entender e aproveitar algumas oportunidades que a gente não tem. Por exemplo, essa que a gente está tendo aqui. Eu concordo com o Wesley. Por mais que a gente queira, cada um de nós aqui tem uma rotina diferente, que não necessariamente é estar em casa nesse horário. E, provavelmente, dificilmente você vai estar 8, 8 e meia da manhã, das 8 às 8 e meia sentado aqui, fazendo algumas coisas. Como a gente está sentado aqui, tranquilo, sem preocupação, sem nenhuma outra coisa. Vamos dizer assim, ao teu redor, para tirar a sua atenção. Simplesmente estar aqui ouvindo cada um falar, ouvindo a palavra de Deus. E eu acho que, assim como o momento que a gente tem agora, a gente tem o dia inteiro de momentos diferentes. oportunidades diferentes, que eu acho que a gente tem que aproveitar nesse momento, porque ela vai passar. E vai passar daqui a pouco, daqui a duas semanas. Então, sei lá, eu acho que está sendo muito válido. E o interessante é que cada dia que passa tem mais gente participando, entendeu? Então, foi uma iniciativa bem acertada. E é uma iniciativa que eu acho que Deus trouxe para a gente como igreja de verdade. E essa é a minha visão. Vamos, se você não falou, fala rapidinho. Oi, gente. Eu tenho aprendido com essas nossas reuniões que o oposto de virtual, né? O oposto de virtual não é real. O oposto de virtual é presencial, porque o que a gente está tendo aqui é real. A gente está distante fisicamente, mas é real. Então, isso tem me ajudado a não me sentir isolada. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ficar em casa. Eu tenho desespero de ficar em casa, na verdade. E isso tem me ajudado, né? Muito, porque aí eu não estou me sentindo em isolamento. Eu estou me sentindo, assim, distante, porque tem que estar nesse momento, né? Não sei, na verdade, ainda direito, mas eu estou me sentindo acompanhada. Amém. Vocês não querem falar mais? Vou aproveitar aqui, então, para falar. Eu acho que está sendo um momento muito importante. Ontem, uma coisa que o Wesley falou me chamou muito a atenção, né? Que é a importância deste momento de comunhão e deste momento de confiança em Deus, né? De descanso mesmo em Deus. Ainda, aqueles que não estão descansando fisicamente, que têm que trabalhar, principalmente o pessoal da área da saúde, os médicos, é o momento de, mesmo durante as atividades aí, de descansar no pai, confiar, né? E, para isso, precisamos estar em comunhão. É isso que eu sinto, né? É isso que me ajudou muito ontem. Eu fui dormir, assim, tive uma noite muito boa, né? Hoje, corri aqui para a prefeitura para poder participar aqui, antes de tudo, colocar uma placa ali na minha porta, que eu estou em reunião. e muito importante. E o que eu vejo, assim, o que eu posso até chamar de testemunho que eu estou vendo aqui, é que, como o Gabriel comentou, a gente tem que tirar as coisas boas daqui, né? Disso tudo. E ontem o Diego comentou isso. Nós temos que saber como atravessamos, né? Isso vai mostrar a questão da fé, a questão de como atravessamos isso com Deus. E o que eu estou vendo na administração pública, está deixando as pessoas que, infelizmente, trabalham vinculadas a outros interesses, interesses antiéticos e imorais, eles, de verdade, isso é um fato que eu tenho comprovado, não só aqui onde eu trabalho, em outros lugares. Eles estão deixando de participar disso tudo e está sendo dada oportunidade para aquelas pessoas que realmente acreditam, cientistas, pessoas técnicas, pessoas sérias, para poder controlar, né? E isso tem sobrecarregado demais as pessoas. Ontem eu estava num dia, assim, muito, é muito tenso, tive uma tarde muito pesada, porque nós decidimos abrir o comércio aqui novamente, na cidade, né? O prefeito decidiu isso. Então eu passei desde a manhã trabalhando, mas abri em qual sentido? Deixar todo mundo fazer as atividades de forma ou entrega-deliver, ou atendimento drive-thru, quando é possível, e também atender de forma individual com portas fechadas, pelo menos para tentar, né, movimentar a economia da cidade, que é uma cidade pequena. O que aconteceu? A gente sofreu muita pressão, né? E pressão, inclusive, de pessoas próximas, críticas, por quê? Porque algumas pessoas tiveram que sair desse cenário, né, de importância dentro disso, para ver a importância de pessoas técnicas, como a nossa médica aqui, secretária da Saúde, as infectologistas, que ajudaram nós a coordenarmos isso. E daí, quando eu estava um pouco triste, um pouco chateado, assim, a Vanessa, minha esposa, falou assim, ó, vai ter uma reunião dos homens hoje, participa. E daí, na hora, faltavam cinco minutos, acho que a Fabi havia avisado ela, né? E faltavam cinco minutos, eu liguei e veio isso, né? Veio isso que o Wesley falou da ideia da comunhão, o que o Diego falou também ontem. Isso está sendo muito importante. Eu acho que essa reunião aqui, esses minutos, essas horas que nós estamos atravessando, está sendo muito importante para, principalmente, deixar um equilíbrio emocional para todos nós. Amém, Marcão. Obrigado, viu? Obrigado. Karine, o que você está levando dessa reunião hoje? Bom, acho que como todos falaram, a gente tem muitas oportunidades na vida, né? Essa foi uma oportunidade da gente descer, acho, como cristão, e saber que, independente do que aconteça, né? Se Deus fizer ou não fizer, ele continua sendo Deus, né? E eu aproveito esse momento para agradecer, agradecer vocês, que são pessoas que Deus coloca em nossa vida para cuidar da nossa vida, da nossa família. E isso engrandece o nosso coração, porque nós temos pessoas que se preocupam e cuidam muito bem da gente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu até coloquei ontem uma postagem lá no Instagram, né? Que é gostoso ver vocês de manhã, né? O dia começa diferente, a gente começa o dia de uma forma mais leve, a gente começa o dia de uma forma mais tranquila. Então é bom ver vocês de manhã, o dia começa diferente, sabe? Eu acho que está sendo bacana isso, porque depois a gente entra, pelo menos eu aqui em casa, numa rotina de algumas coisas fazer as coisas, mas a gente já parou um tempo para estar analisando, ouvindo. Essas coisas dessas mídias sociais estão me fazendo muito mal para a alma, sabe? Eu tenho visto coisas que, assim, acabam me deixando meio que irritada, algumas coisas me fazem até mal no espírito, sabe? Até mesmo, por exemplo, aqui no grupo, aqui do companheiro, de gente brigando por coisas absurdas, falando absurdos. Então isso me faz mal. Então eu deixei de ver. Eu abro meus celular, eu nem estou vendo mais o WhatsApp, porque é muita coisa, muita coisa que faz mal. Então pelo menos esse momento da manhã faz bem, a gente está junto. Eu tenho parado de ver TV, eu só vejo TV à noite, o jornal da Record, o jornal da Band, não vejo Globo, não vejo nada, porque também me faz mal. Não aguento mais ver a cara do Dória. Então, assim, eu tenho me policiado para não ficar ouvindo. Ontem, tadinha, a Alice me mandou mensagem que ela estava muito preocupada com o Bolsonaro. Aí eu falei, Alice, a gente tem que orar por ele, porque ela estava vendo uma retaliação unânime. Então, assim, a gente tem que realmente estar junto. E quando tiver essas coisas, foi bacana a Alice ter ligado ontem. Fiquei conversando com ela. E ela ficou mostrando as coisas que ela estava fazendo. Eu falei, nossa, que engorda, que delícia. Porque ela estava fazendo o pretzel, o bolinho, o cup. Eu falei, nossa, que delícia. Eu falei, a pessoa vai sair de lá 10 quilos mais gordo. Mas é isso, faz bem isso, né? A gente está junto, é uma coisa mais bacana. E desculpe aí, pessoal, a cachorrada aqui dos vizinhos, que eu estou aqui no quintal. Então, vocês estão ouvindo um monte de... Eu estava tentando descobrir onde era. É que eu estou no jardim, porque o Marcelo está lá dentro e fica dando belê. E eu não consigo prestar atenção. Então, eu vim para o jardim. Thalita, fala aqui, Luta. Na verdade, eu acho que... Acho não, né? Tem sido um momento de crescimento para todos, né? De fato, acho que a gente... Eu até brinco e comento isso muito, assim, até com a minha irmã, né? Que também está nos Estados Unidos, né? E a gente fica tentando acompanhar de forma de cuidado, né? De como cada um está lidando com essa quarentena, né? Que eu entendo que para alguns isso preocupa demais, mas para outros está fazendo muito bem, né? Para conseguir começar a olhar a vida de outra ótica, né? Seja da... Assim, eu acho que eu estou amando. Eu vou sentir muita falta se a gente não continuar ou se a gente pensar em outros manejos que depois... Porque a nossa vida, ela não parou, né? A gente só está dentro de casa agora, né? Mas todas as nossas preocupações que a gente tinha duas semanas atrás, elas continuam. Então, eu acho que, assim como a Karina falou, né? Eu acho que eu tenho que agradecer muito por vocês terem pensado nesse cuidado, né? E eu sei disso, porque quando eu olho para a vida de cada um, assim, eu vejo o cuidado que vocês têm conosco, né? E eu espero que, enquanto nós membros, a gente também possa retribuir isso para vocês, né? De que vocês também se sintam acolhidos. A gente tem uma visão de quando a gente olha para alguma liderança, a gente olha vocês, assim, de cima e acha que vocês estão num nível que vocês não precisam de nada de que a gente possa contribuir. Mas, na verdade, isso é enganoso, né? A gente sempre pode ajudar uns aos outros com vivências diferentes. Então, tem sido muito bom. Eu quero continuar dando vocês sempre. De repente, pensar, né? De fato, né? Algo que possa tornar essa proximidade muito maior do que quinta e domingo. A gente está aberto às opções, tá? Às sugestões também. Laiane, você consegue falar? Por que eu estou fazendo isso? Hoje é sexta. Amanhã a gente não vai ter. E durante toda a semana nós nos encontramos, né? Então, eu queria realmente dar a você essa oportunidade. A Laiane está aí, que plantão, né? Laiane. Plantão não, já trabalham mesmo, né? Fala, querida. Consegue? Não, acho que tudo que foi dito, eu concordo, é pertinente. Não consigo estar muito ativa. Mas, é isso mesmo. Acho que é hora da gente avaliar, né? Temos pontos positivos e negativos em relação a esse isolamento social. Para as famílias, acredito que tem sido muito bom pela convivência, né? As pessoas, elas não têm muito tempo de ficar em casa e curtir, né? Oito, dez para as nove da manhã e o pessoal em casa. Às vezes, aí mesmo, é hora de repensar, né? E repensar a nossa proximidade com Deus. Legal. Para as pessoas mais afligir, aflitas nesse momento, é isso que está faltando. Legal. Não falou aí. Rafa. Evelyn falou? Falou. Falou. Foi a primeira, né? Rafa. É a melhor parte do dia, né? Você vai. Quando você começa a sair assim, começa a estar desesperada, você... Relembro que você ouviu de manhã, da reunião de manhã. Aí, o momento que a Fabi está tendo com a Duda, as coisas que têm acontecido aqui, entre eu e a Duda. Acho que a reunião tem sido a melhor parte do dia. Uma pena que não vai ter amanhã. Mas a gente pode entrar live e bater papo, tá? Acabou. Vou marcar com vocês dois, sem problema nenhum. Gente, foi até legal ela falar aqui, ela tocou no assunto e o Espírito Santo me pediu para falar com vocês. Nós, pastores, somos um time, tá? Tem coisas que o Marcelo faz melhor que eu, e eu honro. Tem coisas que o Wesley faz melhor que eu, e eu honro. Fabi, Dri, cada um de nós tem uma porção do Espírito. Para abençoar vocês, né? Quando eu ouço a Ju falando, eu falo, meu, por que que eu prego? Quando eu vejo a Fabi pregando, eu falo, por que que eu estou aqui? É, assim, eu não estou falando isso por falar, não. Eu sinto que Deus tem usado cada um de vocês e dos pastores para a gente crescer juntos, tá? Então, não existe aqui, pelo menos hoje, cada vez mais, eu gosto de fortalecer isso, né? Deus primeiro, não tem, a igreja não é movida pelo pastor Marcos, pelo apóstolo Marcos e Ju, não. Nós trabalhamos juntos, só para vocês saberem, a gente conversa bastante, a gente bate papo, a gente briga, a gente discute para apresentar Deus às pessoas, tá? Se eu morresse hoje, a igreja continua, sem problema nenhum. Tem igrejas que quando o pastor morre, acabam, derrubam uma torre, né? E a gente está construindo isso, porque nós somos, nós entendemos que o cabeça é Cristo, tá? Então, só para vocês entenderem como a gente funciona na liderança, e o que a Thalita falou, queria que vocês entendessem mesmo, sabe? A gente não está aqui, vocês estão aqui, não. Nós temos mais experiência, talvez eu tenha mais experiência, igreja do que todos aqui nesse momento, mas não é isso que me faz melhor do que qualquer pessoa aqui, tá bom? Então, vou deixar bem claros para vocês. E aí, Rafa, continua aí. Ah, é isso. Saudades dos seus abratos. Abratos da Fabi. Mas vocês, assim, são pessoas, assim, diferenciadas. Não só comigo, com a minha família, mas eu vejo cuidado com todo mundo, né? Todo mundo que vocês pegam, colocam para cuidar, para ajudar. Vocês, verdadeiramente, colocam o coração de vocês e fazem. E eu acredito, obviamente, que vocês fazem aquilo que Jesus sabia. Então, assim, muita, muita, muita falta da igreja, muita, muita falta. Mas está sendo bom, porque eu estou vendo que é aquilo que eu falei desde o começo. É o momento de ir para o quarto e conversar com o pai, face a face. Sentar lá, ouvir ele falar. Estou tendo algumas dificuldades com a Duda, porque dentro de um apartamento, eu e ela, a gente tem muito problema de relacionamento. Mas a gente está se adequando. Em alguns momentos eu extrapolo, e aí ela chora, e a gente volta. E daí ela extrapola, e aí eu choro. E a gente está se acertando. Mas o melhor de tudo, a gente está lendo um versículo por dia. A gente não, ela, né? Ela pega a Bíblia, ela abre a Bíblia, ela sai, ela grava um vídeo. E todos os dias ela manda para a Fabi. Eu posto os meus status. E o que eu tenho ouvido de pessoas, olha, você podia fazer um canal para a Duda, para ela ministrar outras crianças. Olha, você podia... Ai, faz alguma coisa para ela poder mandar. É que ela não quer ainda. Mas eu creio que aos pouquinhos, e como a gente está tendo esse momento nós duas. E olha, lê historinhas da Bíblia. A Fabi, ela fala algumas coisas, responde ali o zap para ela. E aí ela fica toda feliz, toda empolgada. Então, eu acredito que esse momento, Deus está trabalhando no meu coração, em relação a ela, e o dela em relação a mim. Mas é assim, é mais curioso estar de novo com vocês. Will, o que você leva hoje? Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui com vocês, mas eu sei que a Rafa já está participando disso aí na semana. E eu sei que está sendo muito importante. Tanto que eu acho que ontem, antes de ontem, eu falei assim, Nossa, que legal, né? Você está se reunindo com o pessoal da igreja. Pelo menos não fica totalmente afastado. Porque se a gente se afasta, de certa forma, a gente esfria, né? Esfria o sentimento, esfria. E a conversa foi totalmente válida. Porque mesmo todo mundo separado, a gente continua tendo contato. E aí, sabendo o que um está pensando, o outro está pensando. E todo mundo aí, em prol de estar buscando a palavra, buscando a Deus. E eu acho que se não fossem vocês, a Rafa já tinha tido alguma crise de depressão. A gente podia ter quebrado o pau, alguma coisa nesse sentido. Não aconteceu aqui em casa. Graças a Deus. Amém. Amém. Marcelão. Não falou, né? Microfone. Oi. Já abri. Eu acho assim, né? Que uma coisa, né? Tem coisas que o Senhor entrega pra gente e que nada consegue quebrar, né? A comunhão. A gente viu aí a frase da Evelyn. Aí o Marcos até postou, né? Nem esse impedimento de estarmos juntos fisicamente é possível de quebrar a comunhão entre os filhos, né? E isso é bem verdade, né? Eu queria só ler um versículo. Na verdade, dois. Porque eu li aqui e vi como Deus é maravilhoso, né? A gente tava vendo o Salmo 106, né? Mas aí eu falei no 13, aí eu fui abrir a Bíblia. Aí diz assim, ó, 44. Mas Deus olhou pra eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles e de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Então a gente tem, né? Essa promessa. Eu acho que hoje ele tá olhando os filhos, né? A igreja angustiada e muitos de nós clamando, né? Pelas pessoas que estão no fronte, pelos nossos idosos, pelos doentes, né? Pela nossa casa. E aqui fala assim, e lembrou-se a favor deles da sua aliança. Aliança que ele tem conosco, né? E se compadeceu segundo a multidão de sua misericórdia, né? Que não tem fim. Eu queria deixar esses versículos aí pra vocês. Amém. Que a gente sempre tem um porto seguro, né? Eu até, ontem até, mandei mensagem pro AP falando que eu não ia entrar. Que é isso que o Marcos falou, né? De cada um ter uma porção, ter um jeito, ter um quinhão, né? No corpo. E pra mim, assim, quando eu fico muito... Não é só nessa ocasião que nós estamos. Até quando é dia comum e eu fico com muita coisa pra pensar. Às vezes até em reuniões familiares, em festas, assim, eu fico muito tempo ouvindo muita coisa. Eu tenho que ficar um pouco quieto e ir pra palavra. Porque senão eu fico, assim, eu não aguento. Então, ontem à noite eu falei, cara, eu preciso de um pouquinho mesmo, né? Eu fiquei com eles e fui ler a Bíblia, assim. Porque em todos os lugares que a gente vai, pode ter esse extremismo, né? Ah, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. A palavra nunca tem isso. Pode ter coisas que a gente não consegue assimilar. Mas a palavra nunca quer dizer alguma coisa. Ela diz e pronto. Ela é absoluta. Ela é a única coisa que a gente tem absoluta na nossa vida, né? Tudo vai passar, ela não. E, às vezes, eu sinto, assim, quando eu tô nesse período de ouvir muita coisa, muita coisa, muita informação, eu fico inquieto, assim, no espírito, né? E aí eu preciso de um tempo pra ir num lugar que eu falo, aqui não tem isso. Aqui é isso. Porto seguro. Aqui não há margem pra discussão. Aqui ou você entende a carta ou você rejeita, mas não há como discutir ela. Então, por isso que eu acabo, às vezes, que nem ontem eu não fui por causa disso, que eu tava precisando mesmo de um tempo sozinho na palavra. A palavra do homem, você discute. A palavra de Deus, você a aceita ou a rejeita? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa quer, normalmente, né? A pessoa quer discutir muito ela. É alguma área da vida que não tá querendo receber tratamento. Isso é que discute. Porque se for sincera de coração, não vai discutir. Vai ter duas opções, rejeitar ou acatar. Gente, bom dia pra vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu só queria deixar aí pra vocês que a gente tá aberto, o canal tá aberto. Foi legal ontem a Alice ter vindo e a gente tá aqui esperando vocês a hora que precisar, tá bom? A hora que vocês quiserem ligar, a hora que vocês quiserem falar qualquer coisa, a gente tá por aqui. A gente vai ter a próxima reunião hoje das crianças, né? As crianças, às três horas. Tá. E domingo, não esqueçam, Escola da Bíblia às nove. Vou mandar o link novo pra vocês no WhatsApp. Que mudou o link, né, Marcos? Eu vou trocar. A gente também vai mandar um gráfico novo, uma foto nova das mudanças que a gente fez pra semana que vem. Algumas coisas não mudam, outras mudam, só pra você tá atento. A gente tirou um pouquinho de outras reuniões, tá? A dos homens tá firme, viu, Marcos? Quinta-feira que vem. Não vai ser exclusiva pra jiu-jitsu. Ontem a gente tava tentando descobrir como fazer, mas eu vou fazer pra homens. Tali, pra você não se sentir excluída, tem das mulheres, tá? Tá, tá ótimo. Beijo, gente. Fique com Deus. Ótimo dia pra vocês aí. Eu também sou isso. Pessoal, vou colocar no grupo, tá? Vamos tirar mais uma aqui, peraí. Tira foto? Tira foto, faz aquela carinha de foto. Já encontram quatro que você já copia a tela, né? Tchau, gente. Beijo. Marcos, vai ter intercessão, Marcos? Então, eu acho que a gente pode passar ela, né? Porque senão vamos organizar aqui, tem que cuidar. Não vou ter não, tá? A gente teve um bom momento agora, a gente... A gente só hoje vai ter o das crianças depois. Ou, Will, Rafa, fica aí, bater um papo com vocês. Bom, então tá bom. Estamos indo embora que eu vou cuidar. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Mariane, ótimo dia, viu, querida? Salva bastante gente aí. Beijo. Só pra gente bater um... Você tava falando, né, de amanhã. Vocês são... Se quiserem, a gente se encontra, viu? Não tem problema nenhum. A gente tem que usar esse... Esse canal aqui pra... Pra nos ver mesmo. A gente não tem tanta oportunidade, né? Durante a semana... Uma das coisas que eu tô pensando quando a gente voltar Talvez Fazer uma reunião Mais curta Mais objetiva Mais cedo Entendeu? Só não ser a hora ainda Que a gente vai fazer Mas é assim O cara que não entrou Vai perder Aquele minuto Por quê? A gente... Como vai voltar todo mundo Na sua regra No seu dia a dia A gente tem que pensar Eu... Eu acordo 6h20 da manhã Todos os dias Então a gente tem que ver Qual é o melhor horário Tem gente que acorda mais cedo Tem gente que 6h20 já tá tarde Mas eu não sei Talvez fazer de 7h a 7h15 Sabe? A gente vai ficar 15 minutos aqui Objetivo Vamos falar Vamos orar Vai tá Acabou Mas a gente pode manter Entendeu? Que é válido Como se fosse Por exemplo De quinta-feira Tinha aquela reunião De oração Que você marcava cedo Lá na igreja A gente tem, né? A gente tem Um ou dois dias da semana Onde todo mundo pudesse Logar De manhã mesmo Num horário Pessoal vai levantar cedo Pra trabalhar Então levanta um pouquinho Mais cedo Já se arruma Já loga Faz aquela oraçãozinha De 15 minutos Todo mundo Cada dia um tema Eu acho que isso Ia nos unir mais Enquanto mais acostumado A gente ficar Mais objetiva Vai ser a reunião E mais frutífera E mais efetiva Ela vai ser Exatamente O que a gente Tá vendo agora E por isso que eu falei Tá aberto às sugestões Porque eu tenho ideias Que eu posso colocar Mas eu sempre espero Ouvir dos outros Primeiro Daí eu me adequo Eu mudo Eu concordo Sabe Mas Porque daí não fica Uma coisa só minha Essa programação Eu simplesmente fiz E apresentei pra todo mundo Falei Tá aqui ó O que a gente precisa fazer Porque eu achei Que era necessário Então eu tenho as minhas Às vezes eu vou chegar E falar assim ó Não tem que ser assim Depois a gente ajusta Então o que que eu fiz Eu fiz a primeira semana Todinha assim Daí agora Ontem nós sentamos Nós ajustamos Falei Agora vocês Podem falar Porque se ninguém faz Eu vou fazer Sabe Mas se você não Fazer isso Se você tem sugestão Eu ouço E me adequo Mas se você não fizer Eu vou fazer Mas talvez se você não tiver De montar lá E colocar Ninguém ia fazer nada Talvez ia passar E pra Pra mim Ficar preso Ficar preso Dentro de casa É assim Uma tortura Tortura A gente chama A gente chama isso De benchmark No mundo dos negócios O Will sabe disso Você Tá trabalhando Daí você quer saber O que aquela empresa Tá fazendo Tá fazendo Bem feito Que você quer fazer também O nome disso Em inglês É benchmark E o que que eu fiz Dois dias antes Eu fui buscar Eu quero saber O que os meus amigos Vão fazer Eu quero saber O que as igrejas Vão fazer Eu quero aplicar Aqui Eu não quero perder tempo Então eu fiz tudo isso Na quinta-feira passada Apresentei na sexta Na própria quinta Eu mostrei pra Ju Na sexta eu mostrei Para os pastores Falei Domingo a gente vai apresentar Daí no culto A gente mostrou Pra todo mundo Né Ou durante o dia Sei lá É A gente faz isso Porque Não dava tempo As pessoas Como você falou Não é só você Rafa Não sou Eu também tava assim Só que Deus me deu uma função Que eu não posso ficar É Eu tenho que fazer Alguma coisa Né Mas Sempre espero Ouvir de vocês também Tá Eu não quero que vocês Dois achem que Vocês só vão fazer Aquilo que a gente pede Tem muita ideia Na cabeça de vocês Que a gente pode ouvir Adequar E Também colocar Pros outros Tá legal Bom Muito bom Gostei Gostei muito disso Eu acho que é válido E depois Quando acabar Essa A gente tentar Fazer algum esquema Dessa forma Eu Estaria Apto Olha Vamos marcar lá Das 7h às 7h15 Então Eu acho que um monte de gente Vai gostar De fazer isso Porque você já sai Pra trabalhar Com uma Com uma Mais fortalecida Não sei se é energia Mas com uma Disposição Diferente Entendeu Uma disposição Que geralmente É Às vezes você tá lá No culto E você fala Vocês tem que fazer isso A semana inteira Só que Pra gente Enquanto Ovelhas Ovelhas Eu sei que é uma Obrigação nossa A gente tem que ter disciplina Mas Sozinho É mais difícil Às vezes a gente Passa a semana Bem Até quarta-feira Segunda Porque tá com a implante Ainda Porque tava no culto Aí chega quarta Quinta-feira Já tá Sexta Vamos pra igreja De novo Sabe o que a gente fez aqui Nessa semana A gente tá gerando um hábito É Exatamente E a minha intenção Foi gerar um hábito Com vocês Vocês Já sabem Que oito horas da manhã Tá tendo uma reunião Quer dizer Já gerou um hábito Agora o que a gente tem que fazer Se adequar Né Ao Próximo passo De vida Que eventualmente Quando todo mundo voltar a trabalhar Espero que seja o mais rápido possível Ou É No tempo que a gente estiver preparado Pra Não perder Só pra você ter uma ideia Will Aquela reunião dos homens Como você viu Já tava marcada pra quinta-feira Desde a semana passada Só que Não tinha passado na minha cabeça Convidar o pessoal do jiu-jitsu Daí eu aproveitei Uma deixa Que alguém deu lá Não sei se você viu O Diego O Diego Pô A gente precisa conversar Todo mundo saudar Não sei o que Eu falei Opa Peraí Então a minha antena Tá sempre levantada Pra agregar esses caras A Deus Daí eu sugeri Você viu que eu dei uma Dizé Mané Que tal quinta-feira Noite Sete Vinte horas Que era o horário Já tava marcado Pra reunião Então a gente aproveitou Foi Deus Que montou isso aí A gente só vai se Decorando no caminho É isso Amanhã mesmo Vamos conectar Eu acho que Oito horas pra mim Amanhã Eu também vou tirar Pra dar uma relaxada Mas se vocês quiserem Dá um toque Uma hora A gente entra junto Entra com a Ju A gente bate um papo Tá bom? Legal Vamos sim Se a gente tivesse sentado Aí vamos bater um papo Sem problema nenhum Tá? Aí a gente conversa Sobre aquele Lembra que eu falei Pra você Que umas três vezes Eu tive um sonho Como uma tempestade De que o pessoal Da igreja tava junto E que mais ou menos A gente Aí hoje Conforme eu tava falando Eu tava lembrando disso Puxa Eu até falei pro Marcos Que eu tive um sonho Umas duas vezes Que a gente tava próximo Do mar E o mar queria Como se quisesse Engolir a terra E vinha ondas grandes Uma tempestade E E agora Pensando agora Puxa Pode ser que tenha Uma relação Com o que tá acontecendo Hoje, né? É Pensando bem Muita gente Tem uma tempestade, né? Sempre que a gente sonha Não sei se eu já te falei isso Sempre que você sonha Você tem que pensar Em algumas coisas, né? Primeiro O que que eu comi Nessa noite Que me deixou Não conseguir dormir? Às vezes é uma É uma questão Só Falta de sono Tudo Segundo Que ansiedade Eu tô vivendo Ah, eu amanhã Vou fazer uma entrevista Pô Tem uma Tem uma Apresentação Tem que entregar Esse resultado Então tem A questão Física Tem a questão Da alma E tem a questão Espiritual O que será que Deus Tá falando pra mim? Tá Se é Deus falando pra mim Eu tenho outras questões Que eu tenho que me perguntar É pra mim? É pra igreja? Ou é pra todo mundo? Tá entendendo? São pontos Que te ajudam A traduzir Aquilo que você Tá pensando Que é o mesmo jeito É A visão Que você tem Às vezes Sei lá Qualquer pessoa Tem uma visão Ou um conhecimento A gente chama de Você pode ter uma visão Ou uma sensação Às vezes você não vê Você não tem a visão Mas você tem a sensação Pode ser pra mim Pode ser pra igreja Pode ser pra todo mundo Então A palavra O profeta O profeta Ele sempre Muitas vezes O profeta É meio desequilibrado Pra entender isso Mas Ele tem uma palavra De Deus Ele tem que Perguntar Essa palavra É pra mim? Então O que Deus Tá falando pra mim Nessa palavra Profética? É pra igreja? Ou é pra todo mundo? Se for pra todo mundo Eu preciso Falar com alguém Apresentar Pra ver Se há concordância Porque às vezes Deus tá só falando pra você Então São esses pontos Legais Que daí você Amadurece Assim Você não fica Na sensação De que Puxa Eu não compartilhei Tô errando Tô pecando Nada disso Deus sabe muito bem Como fazer O que você falou aí Eu tive aquele sonho Agora você tá fazendo Um paralelo É Quem sabe Esse paralelo É correto A gente conversa A gente vê Beleza Dúvidas? Perguntas? Sugestões? Não Tranquilo Então Eu tô mandando Os vídeos da Duda Pra Fabi Ela pediu pra eu mandar A Duda não quer Põe lá no grupo Não Tudo bem Tá certinho Aí a Fabi Ah, mas manda pra mim Aí a Duda vai administrando E aí elas vão conversar Ela se lembrava Com a Duda, né? É Também tem ministrado A gente bastante aqui Ela contou a história De Tadraque Mesacro de Nego Pras crianças Meu Que legal Tem sido muito Muito, muito Maravilhoso Esses momentinhos Assim Às vezes acha que Ah, mas é só um vídeo Tem gente aqui As minhas vizinhas Que não tem Tem no Facebook No domingo E ela Ah, a igreja Podia fazer isso Mas como não dá pra Elas não conseguem Entrar Tudo Mas seria muito importante Se todas as igrejas Se fizessem desse jeitinho Assim É muito importante Falar A gente não tá perto Mas a gente fala Se vê Você consegue Saber se o outro Pela voz dele Se ele tá bem Se ele não tá Orar junto É muito importante É Legal Bom, toma aí, tá? Tá bom, Marcos Obrigado Não engorda o menino aí Não, não engorda não Eu faço exercício Já fiz dois pontos Tá fazendo exercício aí? Faço Só se for de madrugada É de madrugada mesmo É na hora que ela vai deitar O máximo que eu tô fazendo É dando uma volta no quarteirão Andando bem rápido Mas sua mesmo Daí a gente chega aqui Ainda vai e sobe Mas é meia hora, né? Eu não Por conta desse problema Que eu tenho no joelho Eu tenho aquelas mini band Sabe? É velho Velho E aí eu faço muito Muito Exercício de fisioterapia Ou aquele da cadeirinha Que eu falei pra você Eu faço muito isso e prancha Eu fiz aquele que você falou pra mim De ficar deitado com o cotovelo no chão Levantar E ficar Isso Exatamente Eu faço isso muito Eu faço aquele outro Que você faz a cadeirinha Encostada na parede Como se estivesse sentado E faço muito exercício Com a mini band Pra poder fortalecer Pra quando a gente voltar a treinar Tá bem Eu não vou estar tão fora de forma não Só preciso Ter que perder a barriga É Eu tô esperando Eu vou estar bem Porque quando chegar lá Eu vou bater em todo mundo Porque eu sei que o Diego Tá treinando também Ele fala que não Ele fala que não Que tá fazendo só uma corridinha E tal Eu sei Deve estar treinando pra caramba Muita gente tá treinando Eu tô fazendo braço Tô fazendo perna E aeróbica É importante Chegar lá Ou se faixa preta Não me bater fácil E consumir o alho Eu sei que tá caro O alho O alho tá caro